A melhor forma de você iniciar suas operações dentro do mercado de opções em 2024 Fala pessoal, Gabriel Schmidt aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês a melhor forma de você iniciar de maneira correta Dentro do mercado de opções em 2024 Então, sem enrolação, bora pro conteúdo Bom pessoal, primeiramente, antes de tudo, certo? Para que a gente possa, de fato, fazer nossas operações dentro do mercado financeiro, dentro do mercado de opções A gente tem que ter uma plataforma na qual seja confiável, não tenha limitações, não tenha bloqueio, nem nada do gênero Porque, infelizmente, esse mercado tem plataformas famosas scans, tá? O que é o scan? É literalmente quando uma plataforma tenta, de todas as formas possíveis, travar quando você, de fato, tem resultado, tá? Então, se você me acompanha em lives, vídeos ou até mesmo no grupo Telegram Eu já mostrei várias plataformas na qual eu fui bloqueado, tive minha conta bloqueada com dinheiro dentro delas Justamente por quê? Porque eu sou um trader consistente que tem resultado E são essas pessoas que, de fato, dão prejuízo para a plataforma E quando algum cliente dá prejuízo para alguma plataforma, eles vão lá e bloqueiam aquela conta, certo? Então, devido a isso, pessoal, eu utilizo a Ebenex A Ebenex é uma plataforma na qual eu recomendo vocês utilizarem justamente pela transparência E sem caso nenhum no que tange limitação, bloqueio de conta, travamento de saques ou qualquer coisa do gênero, certo? Eu posso falar isso, pessoal, com credibilidade para vocês, visto que eu estou há mais de 6 anos no mercado Mais de 4 anos passando tudo de forma gratuita aqui com vocês, compartilhando todos os meus conhecimentos, certo? E já passei por todas as plataformas que vocês imaginam Então, devido a isso, a primeira coisa que a gente precisa, de fato, é uma plataforma boa Na qual não vai limitar ou, de qualquer maneira, tentar nos prejudicar no que tange fazer grana dentro do mercado E devido a isso, eu utilizo a Ebenex, primeiro link aqui na descrição, como também todos os links úteis aqui na descrição, certo? Certo? Pessoal, conforme eu falei no início do vídeo, hoje, tá? Eu literalmente vou fazer um vídeo de qual a melhor forma de você iniciar dentro do mercado E o que a gente vai destrinchar hoje é literalmente sobre análise gráfica, certo? Gabi, por que análise gráfica é a melhor forma de você iniciar no mercado? Porque análise gráfica, pessoal, sempre vai ser útil, indiferente de qual operacional você vai utilizar Por exemplo, o que é análise gráfica? Análise gráfica é a gente literalmente olhar aqui para o gráfico e identificar regiões de rejeições do preço Por exemplo, o que o mercado tem de vir buscar e o que tem de acontecer pós ele fazer esse movimento? Análise gráfica vai te dar essa resposta Gabi, eu utilizo a análise probabilística, eu olho os teus vídeos, utilizo esses indicadores que estão ali do lado, etc Não tem problema nenhum Só que todos os operacionais a gente consegue confluir com uma análise gráfica Então, por exemplo, o que seria uma análise gráfica? Análise gráfica é tudo que a gente consegue marcar dentro do gráfico que demonstram regiões de rejeições Suporte, resistência, LTA, LTB, Fibonacci, pullback, throwback, por exemplo, certo? Agora pense o seguinte, pessoal Eu tenho conhecimento da análise gráfica, certo? E aqui eu tenho, por exemplo, uma região de resistência, na qual eu sei que é uma região de resistência validada E eu tenho os indicadores aqui que pela probabilidade me indicou uma venda Olha que coisa mais linda, eu tenho várias confluências para a mesma operação Ou seja, a confluência entre análise gráfica e probabilística Então, devido a isso, hoje eu me preocupei aqui para passar para vocês tudo que tange referente à análise gráfica Para que vocês ouçam e somente utilizem ela, certo? Ou como eu faço, utilizo ela em confluência Ou seja, análise gráfica você sempre vai conseguir confluir em todas as suas operações, certo? Então, sem enrolação, pessoal Primeiramente, o que significa análise gráfica, tá? Análise gráfica, pessoal, vai ser todas as regiões na qual a gente conseguir visualizar no mercado Que demonstram rejeições de força, certo? Então, por exemplo, aqui eu fiz umas marcações O que significa essas marcações? Significa que todas essas regiões aqui que eu marquei, pessoal A gente tem confluência com análise gráfica, visto que ela demonstra uma rejeição no mercado O mercado impulsionou até aquela região e demonstrou uma rejeição da força e veículo nos negativos Perfeito Buscou uma região de rejeição, de resistência, jogou o preço para baixo Por exemplo, aqui embaixo, tá? Buscou essa região, jogou o preço para cima O que eu tenho aqui? Eu tenho um suporte O que acontece no suporte? Eu tenho uma força compradora posicionada na qual vai jogar o preço lá para cima E todas essas análises, todas essas marcações, eu consigo confluir Seja com uma análise probabilística, na qual tem esses indicadores aqui do lado Eu já passei vários vídeos aqui no canal, esses que vocês podem pegar literalmente gratuito Certo? Você pode confluir também com análise técnica, por exemplo, uma banda de bollinger, etc Que tudo isso também já foi passado aqui no canal Certo? Então, sem enrolação, bora aqui para o vídeo, tá? Pessoal, o que eu vou fazer nesse vídeo aqui é literalmente passar os principais pontos da análise gráfica para vocês O que que de fato é uma resistência, um suporte, uma LTA e uma LTB E como a gente valida essas regiões, tá? Então, primeiramente, pessoal, deixa eu deletar tudo aqui do gráfico E eu quero que vocês compreendam o seguinte da análise gráfica, tá? Quando a gente tem, pessoal, por exemplo, uma região de resistência, tá? Que seria esta região aqui em cima O que que a gente tem nessa região aqui, pessoal? A gente tem a força vendedora posicionada aqui Querendo jogar o preço para baixo Certo? A gente tem literalmente este movimento gráfico aqui Na qual o mercado vai trabalhar, vai buscar uma impulsão Vai chegar dentro de uma região aqui de resistência Certo? E nessa região aqui de resistência O mercado vai demonstrar uma rejeição da força compradora Certo? Gabi, por que que ele vai demonstrar uma rejeição da força compradora? Justamente porque a gente tem aqui a força vendedora posicionada Certo? Qual que é o segredo aqui da resistência, pessoal? A gente tem que saber validar ela, certo? E posteriormente a gente pode aplicar gatilhos e filtros O que tange gatilhos e filtros, pessoal? Já tem vídeo aqui no canal para vocês Onde de fato eu passei os melhores gatilhos para você fazer a operação No vídeo de hoje eu quero literalmente que vocês tenham a seguinte noção Qual que de fato vai ser a melhor região de resistência Como eu valido ela E eu vou querer abrir a mente de vocês Para que quando houver um rompimento O que que de fato vai acontecer E o que que significa no gráfico, tá? Então, por exemplo, pessoal Aqui eu tenho uma região de resistência, tá? Supondo que o gráfico está aqui trabalhando nessas impulsão, correção, certo? E o mercado veio, bateu a primeira vez aqui na resistência Show de bola Primeiro toque, mercado fez a correção Veio buscar o suporte lá embaixo Fez novamente uma impulsão Segundo toque Veio buscar aqui embaixo Corrigiu um pouco mais Veio buscar o terceiro toque E jogou o preço lá para baixo, certo? Aqui eu tenho uma região de resistência validada Ou seja, o mercado buscou um topo Buscou uma máxima Na qual quando chegou naquela região Começou a demonstrar uma rejeição da força E aqui é muito importante Para a gente validar qualquer região Que é referente aos toques Cada toque, pessoal Numa região Ele tem um significado, certo? Então aqui, pessoal O primeiro toque O que eu vou ter no primeiro toque? Eu vou ter o nosso teste de região Então eu vou botar aqui um tzinho Para vocês compreenderem Que aqui foi o nosso teste de região Certo? No nosso segundo toque aqui, pessoal O que a gente vai ter nessa região aqui? A gente vai ter a nossa confirmação de região Certo? Então eu vou botar aqui um c Ou seja, aqui nesse toque Eu sei que eu tive a confirmação da nossa região E agora sim Quando vem o nosso terceiro toque Aí, de fato A gente vai ter a nossa operação Justamente por quê? Porque o mercado já demonstrou para mim Mediante aos toques Que eu tive o teste de região Eu tive a confirmação Demonstrando que, de fato Ali eu tenho uma região de rejeição de força E aí sim Quando veio aqui no terceiro toque Eu tive a minha operação de fato Certo? Então uma resistência, pessoal Eu quero que vocês notem isso É toda a região de máxima Na qual o mercado vai vir buscar para a gente Certo? E quando ele faz o toque de teste E confirmação Podem ter certeza que Quando vir o terceiro toque Tem uma alta probabilidade de respeitar Justamente porque o mercado Devido às movimentações dele De impulsão e correção De toda vez bater nessa máxima E regitar o preço Ele me indica que ali eu tenho uma região de rejeição Da força compradora Certo? Consequentemente O que acontece quando bate? Joga o preço lá para baixo Certo? Uma resistência, pessoal É literalmente isso aqui Que eu quero que vocês observam E utilizem em favor de vocês Que vai ser uma região de rejeição Posicionada Na qual o mercado vai impulsionar A favor da força compradora Vai bater naquela região E vai jogar o preço para baixo Tá? Já vou aproveitar aqui, pessoal E falar o seguinte para vocês Gab, o que você quis dizer anteriormente Quando eu disse que eu quero abrir os olhos de vocês Para que quando faça esse movimento aqui Para quem já é do mercado Pessoal sabe que esse movimento aqui se chama Throwback Tá? Mas eu não vou me atentar a isso agora Porque também isso aqui é um vídeo um pouco mais profundo É uma análise um pouco mais profunda Que eu vou passar nos próximos vídeos Tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, pessoal Pensa que a gente tem a força vendedora Posicionada nessa região aqui Certo? Na qual o mercado fez o teste de região Fez a confirmação E pegamos a nossa operação de fato Porém, o mercado foi trabalhando Buscou novamente aquela região E saiu rompendo aquela resistência Pessoal Algo que se vocês conseguirem entender agora nesse vídeo Vocês vão ganhar muita grana Se eu tenho uma região que Eu tenho a força vendedora posicionada E o mercado teve força suficiente para romper aquela região O que que significa? Significa que neste momento Neste exato momento Eu tenho a favor do mercado A favor daquele ativo A predominância da força compradora Ou seja, no momento na qual Romper uma região de rejeição Por exemplo, resistência Que joga o preço para baixo E rompe ela A gente tem que ter uma Assim, uma clareza muito óbvia Muito instantânea Dizendo o seguinte Cara, se rompeu Uma região na qual tem a força compradora Tá, pessoal? Ali uma rejeição da força compradora E tem a força vendedora posicionada Significa que a partir deste exato momento que romper O mercado está indicando para mim Uma predominância da força compradora Ou seja, esquece vender naquele momento Esquece entrar em qualquer operação vendida Após romper uma região de rejeição No caso que eu tenha uma força vendedora posicionada Se o mercado rompeu O mercado está indicando uma força predominante compradora E a gente vai a partir de então Só e somente entrar comprado Até ela vir buscar nossa próxima região de rejeição E aí sim o mercado corrigir Certo? Lembrem que o mercado todo, pessoal Ele vai ser movido por ondas, tá? Então, por exemplo Se ele rompeu uma região de resistência aqui Com certeza ele vai ter um alvo Ele vai ter um topo um pouco mais acima Na qual vai romper essa região A força compradora predominante Que rompeu esse alvo aqui embaixo Vai buscar o próximo E talvez lá em cima Eu vou voltar a entrar vendido novamente Mas se eu tenho uma região de resistência Rompida, certo? Eu quero que vocês abram o olho de vocês Porque literalmente Eu tenho a força compradora posicionada E eu só e somente vou entrar comprado Até ela atingir o próximo alvo Certo? Em uma região, pessoal De suporte, tá? Vai ser o mesmo exemplo Então se eu pegar aqui, por exemplo E botar aqui um suporte, pessoal Deixa eu botar aqui da cor verde Justamente pra vocês entenderem que Aqui eu tenho a força compradora posicionada Certo? Eu vou ter literalmente aqui Eu vou ter toda essa força aqui Compradora posicionada Querendo jogar o preço lá pra cima Certo? E o mercado vai demonstrar Este movimento gráfico aqui pra mim Ele vai vir trabalhando Conforme mostrado no anterior Buscou o primeiro toque Jogou o preço lá pra cima Trabalhou um pouco mais Buscou o segundo toque Brigou um pouquinho mais Buscou o terceiro toque Buscou um pouquinho mais E pá! Saiu rompendo e fez um movimento aqui De pullback Tá, pessoal? Que seria este movimento gráfico aqui Primeiramente O que que eu tenho Dentro desta região aqui, pessoal? Dentro desta região aqui, então Eu vou ter o meu suporte Ou seja, uma região Na qual eu tenho a força Compradora posicionada Querendo que o preço Jogue pra cima O ativo Certo? Aqui embaixo O que que eu vou ter Meus queridos? Eu vou ter então O primeiro toque Certo? Eu vou ter aqui O meu segundo toque E aqui eu vou ter O meu terceiro toque Na qual cada toque Tem um significado Aqui eu vou ter O meu teste de região Aqui eu vou ter A minha confirmação De fato E aqui de fato Eu vou ter A minha operação Tá, meus queridos? Deixa eu só botar aqui O meu de operação E aqui eu vou ter A minha operação Certo, pessoal? Então é literalmente isso Muito semelhante A resistência E novamente aqui Eu quero que vocês Abram os olhos Pro seguinte Quando romper um suporte A gente vai ter A figura do pullback Que vai ficar Para um próximo vídeo Mas novamente Eu quero que vocês Se atentem nisso Se eu tenho Uma região Na qual eu tenho A força compradora Posicionada E o mercado Tem força suficiente Pra romper aquela região Meus queridos Eu só e somente Vou entrar a favor De uma venda Justamente por quê? Porque o mercado Rompeu uma região Na qual eu tinha Toda a força compradora Posicionada Jogando o preço Pra cima Teve força suficiente Pra ser rompendo Ou seja Força predominante No mercado Significa uma força vendedora A partir de então Eu só vou entrar Vendido Até onde, Gab? Até o meu próximo Alvo aqui Que o mercado Tem de vir buscar Para que aí sim Novamente Ele venha Por exemplo Buscar aqui embaixo Tá, pessoal? Venha buscar aqui embaixo Pra demonstrar novamente Uma pequena impulsão Da força compradora Ou até mesmo Voltar e etc E querer trabalhar Numa alta novamente Se você consegue Compreender, pessoal Que todas as vezes Que o mercado Rompe uma região De rejeição Ele tá demonstrando Uma predominância Da força oposta Cara, você vai fazer Muita grana com isso Porque, por exemplo Rompeu uma resistência Por que que eu vou entrar Vendido Se o mercado Está dizendo Que é minha predominância Da força compradora Não faz sentido nenhum Meus queridos E é literalmente isso Se vocês conseguem Abrir os olhos Que vocês conseguem Utilizar suporte e resistência Pegando teu terceiro toque Que é o toque mais forte Utilizando essa região De rejeição Pra entrar vendido Ou comprado Resistência, vendido Suporte, comprado Perfeito Vai embora Só que A partir do momento Que romper Meus queridos Não tem por que Você continuar entrando A favor daquela região De rejeição Se romper uma resistência Esquece entrar vendido Se romper um suporte Esquece entrar comprado O mercado está demonstrando Pra vocês A predominância Da força de fato Certo Então pessoal Eu sei que hoje Esse vídeo aqui Especificamente É um vídeo mais teórico Mas é literalmente Algo muito simples Pra quem está Muito tempo no mercado Só que pra quem Está iniciante Muitas vezes insiste Ah, e se for um falso rompimento Pessoal Tem vídeo aqui no canal Ensinando o que é Um falso rompimento Pra vocês Certo Então é literalmente isso Pessoal Eu quero que vocês Abram o olho Com esse vídeo aqui Sabendo o seguinte Quando rompe uma região De rejeição Esquece entrar a favor Daquela região Visa qual é o próximo Alvo dela O que ela tem de vir Buscar para a gente E aí sim Você depois vai entrar Novamente a favor Daquela força Rompeu uma resistência No preço 1 Certo O que eu vou fazer Até o alvo 2 Eu só vou entrar Comprado Porque o mercado Tende vir buscar lá em cima No momento que ele Chegou lá em cima Fez o teste Confirmação E aí sim Vem minha operação De fato Aí eu vou entrar Vendido novamente Rompeu um suporte Eu só vou entrar Vendido Até o alvo 2 Dela Tá pessoal Então vocês Tendo essa visão gráfica Vai embora Tá Vou buscar aqui no gráfico Pessoal Algumas regiões De rejeições Pra vocês verificar Exatamente o que Eu estou visualizando Aqui E falando pra vocês Por exemplo Aqui ó pessoal Aqui eu tive Uma região de rejeição Na qual fez o primeiro toque Jogou o preço pra baixo Fez o segundo toque E buscou o terceiro toque Tá Aqui trabalhou um pouquinho Em cima Fez o falso rompimento Mas depois jogou A força compradora Lá em cima O que que veio fazer aqui Pessoal Rompeu o alvo 1 Certo Que eu comentei pra vocês Aqui eu tinha o alvo 1 Da região O que que o mercado fez Ele não respeitou A força vendedora Aqui quando rompeu De fato pessoal Ele foi com a força compradora Até buscar de fato Essa região aqui em cima Na qual seria o próximo alvo Para mim entrar vendido E olha o que que aconteceu Bateu ali Se eu tivesse entrado vendido Teria dado win Só que até lá Esse meio tempo Olha o que que aconteceu Com o mercado Só e somente Força compradora predominante Certo Se eu pegar por exemplo Um suporte Meus queridos Só pra confluir aqui Com o exemplo De mostrar pra vocês Também na prática Olha o que que aconteceu aqui Tá Deixa eu buscar um suporte Aqui validado pra gente Que possa ser interessante Aqui pra mim Demonstrar pra vocês Olha o que que aconteceu Aqui pessoal Aqui novamente Aqui a gente teve Muito ruído Ou seja Muito teste na região Mas por exemplo Primeiro toque aqui Pessoal Toda essa região aqui Primeiro toque O porquê disso Porque o mercado Não fez aquela impulsão E corrigiu Então aqui eu considero Primeiro toque Segundo toque Terceiro toque Olha o que que aconteceu Quando rompeu pessoal Jogou o preço lá pra baixo Ou seja Óbvio Porque rompeu Uma região de rejeição Na qual eu tinha Força compradora Jogando o preço pra cima Rompeu O que que o mercado Me indica Força predominante Vendedora O que que eu vou fazer Meus queridos Eu literalmente Vou olhar pra trás No gráfico E vou buscar Regiões de rejeições Se eu olhar Aonde de fato O mercado Veio buscar Pessoal Olha o que que aconteceu Rompeu por exemplo O alvo 1 Que eu comentei Sempre pra vocês E veio buscar aqui O alvo 2 Certo Que seria Essas duas regiões Aqui Ou seja Se você tem Este entendimento gráfico Que rompeu Uma região De rejeição Pessoal O mercado Tá demonstrando Uma força Predominante Oposta Ou seja Rompeu uma resistência Na qual tava Entrando vendido Eu só vou entrar Comprado Até o próximo alvo Rompeu Esse suportezinho Aqui Eu só vou entrar Vendido Até eu buscar O próximo alvo Pessoal Tenho certeza Que com resistência E suporte Você já vai Botar grana No seu bolso Certo Esse vídeo Aqui se estendeu Um pouco Pessoal Porque eu fiz Um vídeo Bem completo Bem teórico Explicando de fato O que é uma região Validada Certo Então eu vou deixar Pro próximo vídeo Aqui Falar sobre LTA e LTB O que significa Uma LTA e uma LTB LTA Linha de tendência De alta É como se de fato Eu tivesse Um suporte Na diagonal Certo E LTB É como se de fato Eu tivesse Ou seja Uma linha de tendência De baixa Uma resistência Na diagonal Se você quer Esse vídeo Sobre LTA e LTB Deixa o like Aqui embaixo Batendo 50 likes Eu libero Esse segundo vídeo Pra vocês Explicando e abrindo a mente De vocês Pra vocês conseguirem utilizar De maneira correta A análise gráfica E lembrem Qual que é o ponto positivo Principalmente da análise gráfica É que você consegue confluir Todo o seu operacional Juntamente com essa região de rejeição Então por exemplo Então por exemplo aqui Poxa Tem aqui indicação Do indicador Indicando uma venda E essa venda aqui Conflui com uma resistência No terceiro toque Pessoal Coisa linda demais Certo? Lindo demais Até porque eu tenho Mais confluência Se você quer De fato Maximizar O seu conhecimento Dar aquela intensificada De fato Faça um convite Pra você entrar No GS Class Na qual o link Vai estar aqui embaixo O GS Class É literalmente Minha Netflix As opções Na qual eu pego Na tua mão Te ensino do básico O avançado Passando tudo pra você Iniciente intermediário Avançado Script Gestão Tudo Tudo mesmo Que vocês precisam Pra de fato Ter resultado Gab Preço disso aqui Zero reais Eu banco toda essa estrutura Pra que de fato Você possa ter o começo Certo dentro do mercado financeiro Todos os links Aqui embaixo Na descrição Se você gostou Desse vídeo Deixe aquele like Deixe aquele comentário Se inscreve no canal E bora pra cima Que é só o começo